Hoje Deus quer ressuscitar algo especial na tua vida Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida Louvado seja Deus pela sua vida Hoje tem uma palavra de Deus Que eu tenho a mais absoluta certeza Vai produzir algo em você Que você vai se surpreender Aliás, hoje é um dia em que Deus vai chamar a sua atenção Para algo que você precisa muito, muito, muito E olha, se você estiver com o coração aberto Coisas extraordinárias vão acontecer Mas acima de tudo, você vai saber que Deus quer te ensinar algo importante Algo especial Que pode fazer a diferença na sua vida Que pode fazer a diferença na hora de você tomar uma decisão Hoje eu estou falando com pessoas Que talvez estejam passando por maus bocados Por conta de decisões apressadas Decisões erradas Sem a orientação de Deus Só que quando se encontra numa situação assim Não dá para ficar gastando mais tempo chorando o leite derramado O que a gente precisa é se colocar na presença de Deus E pedir a Deus a ajuda necessária Para que a gente possa resolver isso Para que a gente possa sair dessa situação Não dá para ficar gastando tempo se lamentando A solução é encontrar uma saída com a ajuda de Deus E Deus vai falar com você hoje Porque hoje foi o dia que o Senhor nos fez Esse é o dia de se alegrar De se regozijar nele E não foi por acaso que você chegou aqui Deus preparou esse momento para falar com você E eu quero agora fazer uma oração Para que Deus fale poderosamente no seu coração Mas acima de tudo Que você tenha sensibilidade para ouvir e entender o recado de Deus E para você receber essa oração É claro Você precisa deixar o seu nome Aqui nos comentários Escreva o seu nome aqui agora Se você se lembrar de alguém que precisa de oração Coloca o nome dessa pessoa também Por favor Coloca o nome dessa pessoa aqui Eu quero adotar você em oração E essa pessoa também Se é a primeira vez que você está aqui Por favor inscreva-se no canal Clica aí no botão Inscrever-se Clica no sininho também E vai aparecer a palavra Todas Clica na palavra Todas aí Para você receber todas as notificações Tá bom? Diariamente você vai receber no seu celular As nossas orações aqui Que Deus te abençoe Você já apertou no gostei aí? Apertou no sinal de joinha? Aperta então Tá bom? Vamos orar? Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Diante de ti agora Eu apresento a vida Desta pessoa Que está com o seu nome Escrito aqui nos comentários O Senhor conhece A vida dessa pessoa O Senhor sabe exatamente O que ela precisa Hoje Então eu te peço Meu Deus Fale com ela agora Que ela possa estar sensível A voz do Espírito Santo E que ela compreenda a mensagem Que o Senhor quer entregar a ela agora Que ela possa abrir esse coração E receber a tua orientação Fale poderosamente aos nossos corações agora Senhor Assim eu oro Assim eu peço Em nome de Jesus Cristo Amém Você quer ouvir mesmo a voz de Deus? Então vou te pedir mais um favor Escreva nos comentários Fala comigo Senhor Fala comigo Senhor Escreva nos comentários Fala comigo Senhor Tá bom? Muito prazer Eu sou Ney Santos E é com muita alegria Que eu trago até você agora Num oferecimento do livro digital Os 7 bons conselhos A palavra de hoje Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho de Jesus Segundo escreveu Lucas Capítulo 7 Versículos de 11 a 16 Lá está escrito assim Em dia subsequente Em dia subsequente Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão Como se aproximasse da porta da cidade Eis que saia o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a O Senhor se compadeceu dela e lhe disse Não chores Chegando-se Tocou o esquife E parando os que o conduziam Disse Jovem Eu te mando Levanta-te Sentou-se o que estivera morto E passou a falar E Jesus o restituiu à sua mãe Todos ficaram possuídos de temor E glorificavam a Deus Dizendo Grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Meus amados irmãos e irmãs Diante dessa palavra A grande pergunta que surge Pelo menos na minha mente é essa Por que não vemos esse tipo de milagre acontecendo hoje? Por que? Já parou pra pensar nisso? Aliás, deixa eu te perguntar Você já viu algum milagre assim? A ressurreição de alguém que estava sendo conduzido já no seu funeral? Você já viu? E se você não viu Por que é que não vemos esse tipo de milagre acontecendo hoje? Bem Nós provavelmente Podemos encontrar Algumas respostas diferentes para essa pergunta Mas olhando assim para a história do cristianismo Olhando para a missão de Jesus E para a mensagem do evangelho Eu posso Eu posso categoricamente afirmar a você que Não vemos esse tipo de milagre acontecendo hoje Aqui Muito provavelmente porque isso não é mais necessário E por que não é mais necessário? Não é mais necessário porque Esse tipo de milagre Ele trazia consigo um propósito maior do que o milagre Talvez algumas pessoas vão olhar para isso e pensar que A única intenção de Deus Pai Em operar esse milagre Pelas mãos do filho Era restituir um filho à mãe Mas não Olhando para Todo o evangelho Nós percebemos Que Um dos maiores Um dos principais Propósitos Dos sinais que Jesus operou Não foi para resolver o problema daquela gente É claro que Jesus fez isso por compaixão Com um coração conduído com aquelas pessoas Porque Jesus não podia evitar esse tipo de sentimento Porque ele verdadeiramente se transformou em um homem Em uma criatura que tinha emoções, sentimentos Mas o grande propósito de Deus Com esses milagres Era evidenciar O Messias Na pessoa de Jesus Era fazer com que o povo olhasse para Jesus E percebesse que estava entre eles Alguém que foi Enviado por Deus Para um grande propósito Para uma grande missão A missão de salvar a humanidade Esse era o papel principal do Messias Então Os sinais que Jesus operava Milagres como este Da ressurreição de um jovem Multiplicação dos pães A cura dos surdos Cegos Dos aleijados Todos esses sinais Eles tinham como um propósito maior Provar Atestar Que aquele Jesus Não era simplesmente Um grande profeta Ou um bom homem de Deus Ou alguém que tinha poder Não Era atestar que ele Era o filho do homem O enviado de Deus O ungido de Deus O Cristo de Deus O Messias Salvador da humanidade Então Estes sinais Eles tinham um propósito maior Do que resolver o problema do povo Era o propósito de mostrar Que Jesus de fato Era o Messias E agora Com a obra completa Com a palavra toda revelada Com o sacrifício Feito por Jesus E a sua ressurreição Isso já não se faz necessário Ficou definitivamente Provado Atestado Comprovado Que Jesus É o Messias Então Esse tipo de milagre Já Não tem a necessidade Que tinha Naquela época Agora É bem verdade Que alguns Dizem Que ainda Acontecem Ressurreições Mas se ainda Acontecem Por que Não presenciamos Isso aqui No Brasil Onde a gente Mora Bem Talvez Seja porque Aqui no Brasil Parece que Os milagres Ao invés De socorrer O aflito Necessitado Serve como Um trampolim Para alguns Falsos profetas Levantar As suas bandeiras Religiosas E extorquir Cada vez mais O povo Não é? Não é Não é isso Que nós vemos Aqui Na maioria Das vezes Na maioria Das vezes Alguns milagres Que acontecem Aqui no Brasil Serve muito mais Para perverter A palavra Do que para Fomentar A fé Do povo Observe que Algumas igrejas Onde acontecem Esses tipos De situação Os líderes Muitos deles Se soberbescem Começam a se achar A última bolachinha Do pacote Os mais Ungidões De Deus E ao invés De fazer a obra Da pregação Do evangelho De anunciar O reino Eles começam A levantar Impérios Se tornam Pessoas Inatingíveis Arrogantes Então Parece que Esse tipo De milagre Não produz Um efeito Muito positivo Não é? É diferente Em lugares Como por exemplo A África Eu já vi Muitos documentários Inclusive Atestando Que tem Acontecido Coisas Extraordinárias Nesses lugares Na África Mas parece Que na África O milagre Tem Um propósito Maior Que é Glorificar A Jesus Coisa Que a gente Lamentavelmente Não vê Muito aqui No Brasil Aliás Você talvez Se lembre De algum Personagem Muito conhecido O qual Fizeram dele Inclusive Uma série Na Netflix Um homem Que Segundo informações Era um homem De Deus Muito usado Para curar Pessoas Operar curas Sobrenaturais Mas no entanto Se tornou Num aproveitador Numa pessoa Que enriqueceu Abusou De mulheres Abusou De pessoas Frágeis Debilitadas E agora Responde Na justiça Por isso Foi condenado A tantos anos De cadeia No entanto Está em prisão Domiciliar Está bem Está tranquilo E parece-me Que até com Boa saúde Enquanto Alguns Sofrem Ainda Os males Causados Por esse Tal Homem De Deus Então Meus irmãos Eu olho Com tristeza Para essas Coisas E percebo Que o que O Brasil Precisa Não é De gente Que ressuscite Mortos Mas de gente Que leve a sério A palavra De Deus E que de fato Tenha em si O mesmo sentimento Que houve também Cristo Jesus Pois ele Subsistindo Em forma De Deus Não julgou Como usurpação O ser igual A Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura Humana A si mesmo Se humilhou Tornando-se Obediente Até a morte E morte De cruz Meus amados Irmãos Irmãs O que esse Milagre Tem a me dizer E a dizer A você Olha Neste milagre O que a Bíblia Quer nos ensinar É que Jesus Se importa Com cada um De nós Até mesmo Com aquela Viúva Viúva Na época De Jesus Era o tipo De pessoa Que lamentavelmente Era desprezada Esquecida Muitas vezes Vivia Na marginalidade E aquela viúva Tinha um filho Que ajudava Na sua pobreza Na sua dificuldade E ela perdeu O seu único filho E Jesus Conduído Com aquela situação Ressuscitou Aquele jovem Para que aquela mulher Não sofresse mais Assim como Jesus Quer ressuscitar O que está morto Em nós Talvez Hoje O que Jesus Mais precise Ressuscitar Na sua vida É a sua fé Que talvez Está tão abalada Tão enfraquecida Por conta De tantas decepções Inclusive Com gente Da igreja Talvez Hoje Jesus Queira ressuscitar A sua esperança A sua coragem Ou ainda A sua capacidade De lutar E acima De tudo A sua capacidade De acreditar No milagre Da salvação Porque o que Deus mais quer É salvar O pecador Salvar A sua família Por isso Eu quero orar Querido Deus Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu te peço Que hoje Possa haver Salvação Reconciliação Perdão Restauração Que hoje O Senhor Possa ressuscitar Os sonhos Que hoje O Senhor Possa ressuscitar A fé A devoção Que pessoas Possam se reconciliar Contigo E voltar Para a tua presença Senhor Que hoje O Senhor Possa curar Os enfermos Os aflitos Os angustiados De espírito Que hoje O Senhor Possa abrir Portas E transformar Vidas Para a tua honra Para a tua glória Senhor Meu Deus Eu quero também Fazer um pedido especial Por todos Os meus ofertantes Essas pessoas Que estão Semeando No teu reino Através Das suas ofertas Dízimos Propósitos Votos Meu Deus Visita Cada uma Dessas pessoas Visita Com bondade Graça Misericórdia Receba Pai Esta oferta De amor Como uma Uma expressão Da fidelidade E da gratidão E da gratidão Semear De glorificar Eu quero O teu nome Deus Eu te agradeço Por todos Os milagres Que o Senhor Tem feito Na vida Dos meus ofertantes Abrindo portas Trazendo recursos Muito obrigado, Senhor. Eu quero que o Senhor opere muito mais sobre a vida deles, para que eles possam testemunhar e assim glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um recado importante para você, meu irmão, minha irmã. Se nesse momento, enquanto eu orava, você sentia um desejo de semear no reino de Deus e me ajudar a ajudar outras famílias, missionários e clínicas de recuperação, como nós temos feito, você pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp está aparecendo aqui, 43 92001 2973. Manda uma mensagem, quero ser ofertante, quero fazer um voto, um propósito e eu vou explicar como é que você faz e vou mandar uma oração também e quero adotar você em oração, orar diariamente, para que todas as portas se abram e que você tenha prosperidade na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também merece a sua audiência. Assista esse vídeo e ele pode abençoar a sua vida. Lembre-se de deixar o seu gostei, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ativa as notificações e escolha receber todas. Tá bom? E aperta no gostei e aí no sinal de joinha. Fique com Deus, eu tô indo com ele também.